Oi amadas, tá afim de uma receita que super hidrata teu cabelo? Receita baratinha e melhor ainda, gente, muito eficaz. Uma vez que tu fizer, tu vai se apaixonar por ela. Gosta desse tipo de conteúdo? Então deixa aqui o meu like e vem conferir comigo como que é simples essa receita. E pra receitinha de hoje, vocês vão colocar a quantidade que vocês têm o costume de usar do seu creme de hidratação, tá? Depois que você colocou a quantidade que você acha que dá pro tamanho do seu cabelo, é hora de colocar os outros ingredientes. Bom, gente, essa receitinha de hoje pra hidratar o seu cabelo, ela é focada em incrementar a sua máscara de hidratação, a tornar a sua máscara de hidratação ainda mais potente. Depois que você colocou a sua máscara de hidratação, é hora de você acrescentar o mel. Gente, tem que ser aquele mel puro, tá? A quantidade do mel que vocês vão estar colocando é respectiva a uma colher e meia de sopa, tá? E pra nossa receitinha, você também vai precisar do óleo de coco, tá, gente? Vocês vão colocar uma colher de sopa do óleo de coco. E depois que colocaram tudo, vocês vão fazer aquela boa misturinha. Bom, gente, depois que você fez isso, você vai dar aquela mistura legal e esperar até que fique tudo bem homogêneo. Prontinho, gente, a sua máscara de hidratação, ela já está super potente, gente. Olha só, ela ficou toda homogênea e quando ela ficar nessa consistência, é hora de você fazer a aplicação. Prontinho, gente, a sua máscara de hidratação, ela já está super potente, gente. E aí, gostou da receitinha? Se gostou, deixa o meu like. Se é novo no canal, se inscreve. Gente, segue a gente também lá na nossa rede social, no Instagram, arroba Dicas da Madame, a gente está esperando por vocês lá, tá bom? Beijão, meninas e meninos. Tchau, tchau.